Bom dia TV Rio Garça, bom dia nossa sociedade alto garcense. Hoje é um dia muito importante em Alto Garças, que hoje o comandante Murilo deixa o batalhão da nossa cidade, mas está deixando, passando o cargo por o Silveira, que é um excelente profissional que vai vir aí para cuidar da nossa segurança. Já falamos para ele que a Câmara Municipal está junto com eles para ajudar na segurança de Alto Garças, apoiando eles em todos os trabalhos. Nós queremos parabenizar o Coronel Fernando, que aqui esteve também dando essa transferência de cargo hoje, e Prefeito Claudinei, Vice-Prefeita, todos os vereadores que aqui estiveram, a gente quer cumprimentar o vereador João do Bideco, a vereadora Cris, vereador Divino, vereador Carlos Eduardo, Luizão, me perdoe se eu esqueci o nome de alguns outros que aqui estavam, mas que foi um evento maravilhoso, e Alto Garças só tem a ganhar com isso, e nós estamos recebendo aí o comandante de braços abertos, conjunto com a nossa população. Muito obrigado.